Música Timor-Leste, Okungang, Tinandruanulona, Mãe be povo na Fatimores e a pobreza nhe laran. Ida, o Cicira, Máquese, Sebastião Guzmão, Ronyacaben, Helena Soares. Ato tene com a nova informação ida, né? Equipe GMN preparou na pacote ida. Tua irmã e te acompanha muito. O Cicira, Mãe be povo na Fatimores e a pobreza nhe laran. Mãe be, obrigado, família, e a família tem que relatar também a alternativa selo com a Cicira. Ato bá relatar e a família, né? Ato relicar a Rússiloromana Snowden. Ato até nhe dia, quando a Cicira nem amores, loronien, ao selorita e a Itaútu, a acompanha a família, nem amores loronoron. E o Cicira, que é o Cicira, que é o Cicira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dili no dar centro Bainabarac ou de Bucamores Não prepara em futuro Mas bem, a reba de desenvolvimento Socio-econômico Família Balu, La Iha Capacidade financeira Não suficiente pode sustentar Necessidade Loro-loro E suco Mascariñas Posto administrativo Veracruz, município Dili Equipaziamente identifica Família Ida Nebeia Difícil, aturretan Ossan Loro-loron, tamba Lai a serviço. Sebastião Guzmão Usi La Leia Manatuto Noela Iha Dili Desde E aí E aí E aí Esistir E aí E aí E aí Mas bem, não é lima, mas morrer. Também situação econômica. Ida, que se será Sr. Sebastião Guzmão, onde cabem Helena Suárez. E bem, a só realidade morrer e a ser a minha família. Mas que, será só o Sussar e a ser a minha família. Mas bem, será lá tudo, saiba em que o vizinho será. Sebastião Guzmão, onde cabem Helena Suárez. Bem, bem, é uma bolo, o naran, estimado, mão outro, com a Ana Helena. Mas que, já será numa laran, lá tudo será necessário. Mas bem, família, vizinho será. Sempre, a rei será, morrer, morrer. Eu moro com a mãe, com a mãe e moro sempre com a mãe. O desafio é isso. Eu não moro com a vontade. A mãe não mora com 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 vontade. A morte não mora com vontade. A mãe não morou. Não, 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 não. O Senhor nos permitiu, nos amamos o serviço, nos amamos o serviço. Graças a Deus, por todos nós, amamos todo o mundo. em Sira, onde retal, netic ou sanruma, a tu sustenta, na família, humelara. A gente estava com esse dinheiro, e a gente estava tentando ter um trabalho progredido. Antes, o homem tem nascido, mas também o homem tem o trabalho. Sempre o esforço, a tu sustenta, na família, humelara. Esforço de Benihalo, Lihusi, Fila Liman, Hanesan, Van Haas, Amare, Hody, Lau Haleu, Cidade Dili. O Esforço de Benihalo, Lihusi, Aréu, Atualismo, Lihusi, Vizinho, Cidade Dili, Telefone, Van Haas, Amare, Hora, 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 Hora. ... ... ... ... ... ... Eu vou fazer a mineração e aí. Então eu vou fazer a mineração. Então eu vou fazer a mineração. Eu vou fazer a mineração, para as mineras as mineras como eu só me ajudaria, oes, ois, ois, do Senhor Deus, pra ter entregado, onde realmente o Senhoram a fazer amar o Oriental. Mas a Lua del��ia de um ano. R$1, R$2, para ter comprado. Da dinheiro na também, eu tenho dinheiro de um ano. Mas a China não ganha de um ano. Mas a Estados Unidos, eles querem muitas pessoas que vão democratizar. Eu tenho dinheiro lá fora. Mas a gente tem dinheiro lá. Na verdade, Sebastião Guzmão sofreu na morras durante Fulan Lima. Mas que, não há tratamento e centro de saúde formosa. Mas bem, o resultado é tudo em morras negativo. Também, não há raciocínio, onde para o tratamento e o Hospital Nacional Guido Baladares. Há o centro de saúde, há o consulta, há o zona, pois sairá, se mais morro, mas mais lá passa. Há o nirá, se já for, há o sairá, se já for, se já atenta para o, explica para o, há o nirá, negativo ou outro. Mas há o não compreende. Negativo, nós temos que recuperar com a vida agora, mas isso não é amor na vata. Há o arraso na vata, desculpa, há o arraso na vata. Até mais, O que é isso? Rampos, negativos, e aí nós tentamos fazer o risco. Pelo menos explicamos o positivo e o negativo, e aí a parte de baixo, mora saída. Não é, não é, não é. Hoje nós vamos fazer o positivo para o centro, o hospital nacional. Doutor é pouco para o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Isso é mais normal. Mas todos nós vamos fazer caos estudantes hoje nós vamos fazer. Mas todos nós vamos fazer caos est�� lê na minha esperança também mnb e da safe família sofre ou namoraz e danê começa o briga né cabelena tem que bucará se possam e russi face vizinho na roupa no mos o sotul um o samba vizinho cira ou de sustenta cirane morris a bairro da emma fazer roupa não acredito não vou lá para fazer roupa de bolsa não não deu rola fosse a mim o outro mundo malar a mim o ensalaya lá e semana a rua da leite Sim, só custa R$10, mas não custa R$10, mas não custa R$10. Senhor Sebastião, não custa R$10, mas não custa R$10, mas não custa R$10, mas não custa R$10. Senhor Sebastião, o Helena e o Ano na Inhitu. O Cisira na Inhitu, né? Na Inlima Moris, no Na Inrua, Mate. No Dadaun, né? Senhor Sebastião, ela o Ano na Inrua. No Ano na Intholu Selog. Ida, ela o Manalena e a Amar e a Viqueque. O Naran, Romaldo Okan Guzmão, dinansia. Ida, ela o Manalena e a Aline e a Cupa, Indonésia. O Naran, Zenaia Verdadeira Guzmão, dinanlima. No Nen Ida, ela o Família Vizinho. O Naran, Vique Maia Ati Guzmão, dinanida. Fulanghat. Razão entrega-neu a Amba Família no Vizinho, né? Laos, Nihakarag. Iba, Família no Vizinho, né Inisitiva RASIC. Sira, hakat, bamau Sebastião, né? Uma, ou de husu, né? Oan, atu hakiak. Ida, Ia Viqueque, né? Havnubani. Laira Zangselu. La, la, otra, taung, anesne, anesne, Havnubani, né? Havnubani, havnubani, havnubani. Havnubani, havnubani. Havnubani, 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 havnubani. O que é o que é o que é? O Senhor Sebastião 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 Guzmão se dão direito para o subsídio referência, mas que a autoridade local já tornou a proposta para essa parte relevante, mas bem, se dão essa resposta. A gente tem gente que está assistindo o controle do trabalho, mas não é isso, é uma coisa que eu quero dizer. Na verdade, eu queria dizer, que eu queria falar sobre as pessoas que eu quero dizer, quando um trabalho, você gostou, porque você gostou? Porque você gostou de fazer fotos, porque eu queria falar em frente, mas eu queria falar agora. Apoio, 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 apoio. Apoio, 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 apoio. Apoio, 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 apoio. Apoio, apoio. Apoio, apoio, apoio. Apoio, 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 apoio. Apoio, apoio, apoio.